O tratado de forças nucleares de alcance intermediário, conhecido como tratado INF, foi um documento internacional que previa o controle de armas nucleares entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, através do fim do desenvolvimento e produção dos mísseis balísticos e de cruzeiro nucleares ou convencionais, cujo alcance estivesse entre 500 e 1.000 km para os de curto alcance e 1.000 a 5.500 km para os de médio intermediário alcance. Entretanto, a brecha estava para os mísseis lançados por via aérea ou marítima, aos quais o tratado não os alcançavam. Na época de sua assinatura em Washington, em 8 de dezembro de 1987, entre o então presidente americano Ronald Reagan e seu colega soviético Mikhail Gorbachev, o tratado foi saudado como histórico, abrindo caminho para uma nova era nas relações entre os blocos leste e oeste. Década após o tratado, os Estados Unidos deixaram formalmente o INF neste ano, depois de declararem que a Rússia descumpria o tratado, uma acusação que o Kremlin ainda nega. Com os diversos conflitos diplomáticos entre os americanos e russos sobre a permanência ou não no tratado, parece que os Estados Unidos definitivamente saíram do acordo, pois os americanos executaram na ilha de San Nicolas, na costa da Califórnia, um teste com o míssil terrestre de médio alcance, uma ação rejeitada pelos russos. A retórica veio com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometendo uma resposta simétrica ao recente teste americano, o primeiro executado pelo país desde a Guerra Fria, ordenando que os ministérios russos da defesa e das relações exteriores, que examinem o nível da ameaça à Rússia e que sejam adotadas medidas exaustivas para preparar uma resposta simétrica. Não somente a Rússia rejeitou as ações americanas, parece que a China também condenou de forma imediata o teste, denunciando o risco de uma escalada nas tensões militares e de uma retomada da corrida armamentista. Uma possível contramedida russa veio com o lançamento no Ártico da primeira base nuclear flutuante do mundo, que viajará a 5 mil quilômetros, se estabelecendo próximo aos Estados Unidos. Destinada a alimentar o desenvolvimento da produção de hidrocarbonetos em regiões isoladas, a Kademyk Lomonosov saiu abastecida de combustível nuclear da cidade de Mursmak, no extremo oriente russo, no mar de Barents, com destino a Peveg, pequena cidade da Sibéria Oriental, próxima ao Alasca. A base, cuja construção começou em 2006, em São Petersburgo, substituirá uma central nuclear e uma usina de carbono obsoletas. Apesar do movimento russo não ser especificamente contra o teste americano, já que a plataforma flutuante já estava prevista, A base adaptará e desenvolverá equipamentos russos muito mais próximos dos norte-americanos. Uma medida esperta e vital, porém desconfortável aos americanos. A base, cuja construção é um dos norte-americanos. A base, cuja construção é um dos norte-americanos.